Hoje, meus caros amigos, estamos aqui novamente para mais um episódio da nossa série de Nubia Pro, aqui no Bloxfruits. E hoje, meu parceiro, nós vamos de desafio. O negócio é que a gente tem que sempre dificultar um pouquinho, dificultar um pouco o rolê, dificultar um pouco as paradas. E meus amigos, vocês viram aí que eu chamei o ex-nub, no caso o Nicolas, né, que foi o nosso primeiro noob aí no canal. E a gente, basicamente, tipo assim, falei pra ele, ô Nicolas, me ajuda aí que eu preciso, né, dos... I need your help. Ele, pô, me ajudou e tal. Conseguiu os pontos de fruta, que era o que eu queria, resetei meus status e agora, tipo, tá tudo 10. Mas a gente não quer se contentar só com isso, não. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é o seguinte, eu tava pensando em fazer um desafio pro Tomate, mano. Eu e ele viemos pro terceiro mundo e acabou que, tipo assim, muita gente até, tipo, pergunta, João, o que aconteceu com o Tomate? Gente, tipo assim, basicamente, eu, quando eu vim pro terceiro mundo, chegou meu aniversário, eu acabei, tipo assim, tirando umas minis férias pra mim, se é que eu posso chamar dessa forma, aonde eu não consegui bater o horário com ele, eu também arrumei meu horário, porque antes eu só ficava de madrugada. Enfim, o negócio acabou que a gente, tipo assim, ele foi pro lado, eu fui pro outro e começou a fazer coisa que vocês já falaram que ele me passou, mas galera, fica tranquilo, fica tranquilo. Fica calminho. Bom, e seguindo essa vibezinha, né, mano, hoje eu quero fazer um desafio pro Tomate pra ver quem vai chegar próximo ali aos level 2000. Bom, vamos ver até onde a gente chega. E o negócio vai ser o seguinte, rapaziada. Vou desafiar ele e eu vou escolher a fruta. Eu vou ser um cara, obviamente, bonzinho, né, porque, mano, já tem a fruta qual eu quero lançar pra ele e eu acho que vai ser um presente, até porque essa fruta, nada mais, nada menos que a magma, ela vai atualizar na próxima update, então ela vai ser diferente. Então é a oportunidade pro nosso amigo Tomate testar ela, porque, mano, ele não vai ter outra oportunidade. Se ela vai atualizar, ele não vai testar. Então eu já vou falar assim, mano, quero ver e tal. Vou explicar tudo isso pra ele e eu acho que vai ser um bom presente. Eu tenho ela lá no meu baú, então eu vou acabar vendo se ele troca comigo por uma outra fruta qualquer. Até porque eu acho que ele já tem a magma, só que ele não comeu. E bom que eu dou outra magma pra ele, porque ele já vai ter duas no baú. Então quando atualizar, ele, quando, se ele quiser voltar pra magma, ele já tem uma guardada ali e ele não gastaria dele. Então eu estaria dando a magma que eu tenho pra ele poder fazer esse rolezinho aí. Então, mano, ele vai poder despertar, vai poder fazer os paranaui muito doidos. Então eu combinei com ele de encontrar ali na mansão e estou indo pra lá agora. E eu quero ver, mano, qual que vai ser a reação. Primeiro ele tem que aceitar, né? Vamos ver se ele aceita. Mas a gente tem que calar o próprio primeiro um pouquinho, né? Um pouquinho assim a gente tem que brincar, né? Então, mano, já tô chegando aí. Cadê? Pera aí, deixa eu ativar o raquinho. Ele tá aqui em cima. Ô, rapaz, bom? E aí, João? Beleza, mano? Saudade do C, velho, hein? E aí, mano? Você gostou da minha rosquinha? Ah, eu adoro ela, velho. Que isso, Tomate? E aí, meu filho? E aí, tá gostando da Doug, mano? Mano, falar a verdade pra você... Seja sincero. Assim, você sabe que eu já comi há muito tempo, né? Mas aí, você gosta dela? Eu não gostei dela, não, velho. Cara, eu gosto, hein, mano? Gosto. Ah, eu... Ah, é que tem que saber usar, né, Tomate? É, então, isso porque eu falei pra rapaziada. Mas eu não gostei muito, não, cara. Eu ainda prefiro a Venom. O mais legal pra mim é isso aqui, ó. Ui! Ui! É, isso é. Vai bem mais rápido. E eu gosto do ataque da cordinha dela, que eu achei que eu não ia gostar quando eu vi o pessoal usando. Mas depois que eu comecei a usar, é o ataque que eu mais gosto, velho. Mas você sabe qual que é? A brisa, tipo, a Doug foi muito mal feita. Tipo, olha esse ataque aqui. É, então, é bonito de se olhar, mas não tem nada a ver com macarrão, eu sei não, né, velho? É, né? Se a gente for parar pra pensar dessa forma, não tem muito mesmo, não. Mas, tipo, ela precisa de um capricho, entendeu? Na V2, o negócio, papai, vai vir... É, então. Tô na esperança que ela fique melhor ainda, porque não gostei muito, não. Bom, mas, Tomate, o negócio é o seguinte. Tô aqui porque, né, eu gosto, gosto dessa vibezinha. Eu vim aqui pra te desafiar. Desafiar, mano? Como assim, velho? Eu tô aqui pra desafiar minha Doug contra a sua fruta. Contra a minha fruta? Então vamos, então, pô. Não, 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 não. Assim seria fácil demais. Tem que ser uma fruta que você vai ajudar muito na sua opação. Ué, é Loguia? Não, é a que tá na minha mão. É pegar ou largar, e aí? Olha, mano, você já me meteu em muita roubada, tá ligado? Não, confia em mim, confia em mim. Bom, cara, mas hoje eu acordei com espírito aventureiro, então eu acho que eu vou nessa, hein, velho? Eu só aceito se for Loguia, hein, mano? Então bora, pega aí. Ah, não, pelo amor de Deus. Deus me dito, isso aí é horroroso. Não, não, brincadeira, brincadeira. Agora é sério. Essa daqui você gosta, Buda? Nossa senhora, rapaz, essa daí não desce nem a pau. Sem brincadeira agora, falando na true da true. Ó, eu primeiro quero falar o que a gente vai fazer. O negócio vai ser o seguinte. Até o level 2000, pra ver quem pega level 2000 primeiro. Então tá, é um desafio pra ver quem pega nível 2000 primeiro? Exatamente. E o que que acontece com quem perder? Olha, quem perder é o seguinte. Quem perder o outro vai criar uma tropa com o nome, tipo, alguma coisa. Pode colocar qualquer coisa no nome da tropa, tipo, no... Igual você criou a tropa do tomate, a gente vai criar uma... Ah, eu esqueci o nome, a gente vai criar uma... Não é faque? É uma tripulação. Isso, a gente vai criar uma tripulação e aí você pode colocar o que quiser na tripulação e a pessoa vai ficar com esse nome da tripulação, tipo, em cima. Até o 2 e 300. Até o... Você quer ser até os 2 e 300 ou até os dois? Não, até os dois. Aí, tipo assim, se eu perder, eu fico com a tropa da vergonha até o 2 e 300. Tá, então se a pessoa upar rápido, aí some. Isso, aí ela pode tirar, que aí não dá pra ficar pra sempre, né? É, mas ó, pelo menos assim, um dia. Um dia a pessoa tem que ficar. Se ela quiser upar, pelo menos um dia ela fica. Não, demorou então, combinado. Porque daí dá pra você passar a sua tripulação pra alguém de confiança ou até pra alguma das minhas contas, aí eu entro, você passa a tripulação, aí depois você volta, entendeu? Não, beleza, combinado, mano. Agora você me deu uma injeção de ânimo, hein? E aí pode colocar qualquer imagem e qualquer nome. Demorou, mano, combinado então, velho. Ó, e o negócio, ó, eu tô sendo bonzinho com você, eu vou só te mostrar. Não, mas peraí, que nível você tá? Eu tô 1.537, você. Eu tô 1.800. Não, tá de boa, tá de boa. Papai aqui se garante. Tá em hard, né? Aham. Então, ó, ó, posso mostrar? Pode, pode mostrar. Tá preparado? Tô, mano, tô. Tchan, 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 tchan. Aqui, ó, só bonzinho. Ah, essa eu nunca comi não, velho, mas eu acho que é a Magma, não é? Exatamente. Mas assim, pelo que o povo fala, ela é muito boa pra PVP. Será que ela é boa pra UPA também, velho? Cara, se você souber, olha, eu vou te dizer a verdade. A V1 dela, ela é uma logia, ela é legal, vamos dizer assim, ela é bacana, mas ela não é aquele barangudango todo, entendeu? Então, o segredo dela é a V2. É a V2. E eu tô fazendo isso mais porque, tipo assim, tu tá ligado que logo, logo, daqui um tempinho... Eu acho que, mano, duas semaninhas aí vai vir um próximo update, né? É, falando nisso, eu tô correndo, velho, pra juntar as paradas. Eu tô com mais de 10 milhão, bastante fragmentos. Meu Super 1 já tá nos 600, daquele jeito. É, isso aí. Então, tipo assim, falando nisso, é como eu já te contei ali as paradinhas. Então, assim, você vai ter oportunidade agora de testar a Magma V2. Ah, não, então vamos, mano, eu vou aceitar com certeza. Eu ia ter que upar ela do mesmo jeito, eu ia querer experimentar, né? Então chega mais aqui, ó. Vou te dar, senta aqui, porque eu não tirei ela na aleatória, você vai ter que pegar no meu inventário. Ah, tá, é aqui que troca? É, sua amor tá na cadeirinha aí. Tome, só me dá qualquer coisa aí. Tá, deixa eu ver aqui, então. Qualquer coisa, não quero luxo, não. Não, só quero que você troque, é presente. É porque se eu tivesse girado ela ali no aleatório, eu teria te dado, mas eu não peguei. Ah, tá, beleza, então. Vou te dar essa daqui, que essa aqui eu acho que eu não vou usar. Ah, então, beleza. Combinado. Vai lá, pega lá, pega lá, pega lá. Pra mostrar que tá com você, entendeu? Entendi, ó, mano, já tá aqui no jeito, já. Mano, você é louco, eu acho que ela combina com o meu outfit, hein? Ih, começou o alter ego. Ah, moleque, olha a minha cara de trevoso, ainda mais com uma fruta que vai tremer a tela dos meus inimigos. Ai, ai, bom, o desafio tá lançado, tá com tudo. Tomate, uma boa sorte pra você. Eu, na verdade, vou ter que correr, né? Porque eu não contava que tu ia estar com o level 1800, mas isso aí a gente dá um jeito. Então, Tomate, tá valendo. Espero que logo, logo eu veja você com a V2, né? Lembrando que não precisa, tipo, ter nada a ver com a V2. A V2 é só se você quiser despertar ela. Tô falando isso só porque vai vir o update, né? Daí você pode aproveitar agora, fazer o que tu bem entender, entendeu? Ah, não, com certeza, mas a gente tem que despertar, né? Eu quero melhor o poder dela. É, a minha, se tivesse pra despertar, eu ia despertar, mas só no próximo update. É, tá quase. Não, eu tô esperançoso, mano. Falando nisso, eu ainda tenho que fazer umas outras coisas aí, mas ainda bem que tem mais uma semaninha. Na última semaninha a gente ruxa. Mas, Tomate, fica na paz, porque agora, meu filho, eu já vou começar aqui as paradinhas. Já vou atrás de upar os meus negócios, porque depois que eu vim pro Terceiro Mundo eu não fiz mais nada. Então, família, é isso. Desafio foi lançado. Tomate agora vai lá comer a frutinha dele, do jeitinho dele, upar da maneira dele, da forma dele. E, bom, meus amigos, é isso. Eu espero que tenham gostado. O canal do Tomate tá aí na descrição. Tamo junto, até a próxima e tchau!